Diz o tolo em seu coração, Deus não existe, corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Salmo 14, verso 1, é um texto clássico, um texto que fala do tolo dizendo que não existe Deus. Só que essa declaração no contexto do Salmo 14, ela não é uma declaração filosófica, ela não é uma declaração científica, ela não é uma declaração teológica, ela é, antes de tudo, uma declaração moral. Basicamente, o tolo é aquele que corrompe e é corrompido, e nada do que ele faz é bom. Ou seja, a ideia de que o tolo diz que não há Deus porque as suas ações não provam a existência de Deus, ou seja, as suas ações são ruins, são péssimas. E é interessante a ideia de nada do que ele faça ser bom, porque a palavra bom ou bem vem do hebraico tov, e aparece a primeira vez em Gênesis, abundantemente no capítulo 1, quando Deus cria todas as coisas e ele declara que as coisas são boas. Ou seja, o tolo que diz que não existe Deus, ironicamente, nada do que ele faz pode ser reconhecido por Deus como algo bom, porque nele só há corrupção. É importante a gente entender essa dimensão moral dessa ideia do Salmo 14, porque nós não vamos provar a existência de Deus através de discursos filosóficos, através de discursos científicos, ou através de discursos apologéticos. Nós provamos a existência de Deus, nós materializamos a existência de Deus através das nossas ações, através daquilo que nós fazemos. Quando nós agimos bem, quando nós mostramos e demonstramos amor às pessoas ao nosso redor, como Jesus ensina no Evangelho de Mateus e como Tiago fala na sua carta, então Deus se materializa através de nós. Então provamos a existência de Deus através daquilo que fazemos. Amar ao outro não é só ou não implica só uma dimensão moral da nossa existência, mas uma dimensão moral da existência de Deus também.